Olá, eu sou o Paulo Riga, do Tecnoblog, diretamente de Cupertino, na Califórnia, para conhecer de perto os novos iPhones. 2018 é ano de mudanças incrementais nos iPhones. Depois de apresentar o iPhone X, com design totalmente renovado e o polêmico notch, a Apple anunciou três smartphones atualizados. O iPhone XS, com câmera aprimorada e o processador A12 Bionic, o iPhone XS Max, para quem prefere tela maior, e o iPhone XR, que leva o visual do topo de linha para uma faixa de preço menor. E o que eles têm de novo? Eu fui conhecer os novos iPhones de perto e conto todos os detalhes neste primeiro hands-on do iPhone XS, XS Max e XR do Brasil. Bom, você já sabe o que esperar de um iPhone S. Por fora, ele é praticamente igual ao antecessor. Por dentro, existem mudanças bem importantes. Tanto o iPhone XS quanto o iPhone XS Max tem corpo de vidro, moldura de aço inoxidável e uma parte frontal que dispensa o botão físico em troca de um entalhe na tela para abrigar os sensores do Face ID que reconhece o seu rosto. O iPhone XS continua com tela OLED de 5,8 polegadas, enquanto o XS Max traz um painel de 6,5 polegadas. Apesar desse número grande, o iPhone XS Max não é um celular enorme. Ele tem o mesmo tamanho do iPhone 8 Plus, que é equipado com uma tela bem menor de 5,5 polegadas. Ambas as telas continuam com um brilho forte, suporte a HDR, tanto no padrão Dolby Vision quanto HDR10, e cores saturadas, sem exageros. Eu gostei do fato de que a Apple não diferenciou os dois modelos. A tela do iPhone XS é maior, mas ele não tem uma câmera superior, um hardware mais poderoso, uma bateria muito mais longa. Nas gerações anteriores, tinha gente que acabava sendo empurrada para um modelo maior, mesmo preferindo um aparelho mais compacto, como era o meu caso. Os dois aparelhos chegam com o processador A12 Bionic, o primeiro chip de 7 nanômetros disponível no mercado, que promete até 15% mais desempenho em CPU e até 50% mais performance gráfica em comparação com o A11. Se a gente considerar que a principal fornecedora no Android, a Qualcomm, ainda não lançou um processador capaz de bater o A11, dá para dizer que os novos iPhones certamente têm mais poder de fogo do que você precisa. Como o processador também é mais econômico, a Apple promete um pouco mais de bateria. O iPhone XS pode durar 30 minutos a mais que o iPhone X, enquanto o iPhone XS Max pode ficar longe da tomada por 90 minutos a mais. Não dá para dizer que o iPhone X era uma referência em autonomia, mas já é alguma coisa. Além do desempenho, outra novidade está nas câmeras. O esquema é parecido com o que a Samsung fez no Galaxy Note 9. Os números dos sensores e das lentes continuam os mesmos, mas existem melhorias no software. A Apple refinou o efeito bokeh e adicionou um controle de profundidade, que ajusta a intensidade do desfoque do fundo, simulando diferentes aberturas de lentes. O HDR também mudou. Basicamente, o HDR tira fotos em sequência com exposições diferentes para ampliar o alcance dinâmico, mantendo os detalhes tanto nas áreas de sombra quanto nos pontos de iluminação. Com o HDR inteligente, a Apple promete manter um bom alcance dinâmico, inclusive em condições mais desafiadoras, como nas fotos em movimento. O problema de tudo isso é que os valores continuam bem altos. O iPhone XS tem preço sugerido de 999 dólares, enquanto o iPhone XS Max não chega por menos de 1099 dólares nos Estados Unidos. Lembrando que a versão americana não tem suporte a uma das bandas de 4G utilizadas no Brasil, então não é a melhor opção para trazer de fora. Quem quiser a versão de 512 giga do iPhone XS Max pode pagar até 1.449 dólares no exterior. Como o dólar está ainda mais caro que em 2017, não espere nenhuma pechincha quando eles chegarem no Brasil. Será que o smartphone vai passar dos 10 mil reais pela primeira vez? Quem não quiser gastar tanto dinheiro com o celular, pode gastar um pouco menos com o iPhone XR, que custa 749 dólares. Ele me lembra da época em que a Apple apresentou o iPhone 5C, trazendo várias características dos modelos mais caros, só que com preço menor e um visual todo colorido, com versões preta, branca, azul, coral, amarela e vermelha. E onde que a Apple economizou? Primeiro na tela. Em vez de um painel OLED, temos um LCD de 6,1 polegadas, com resolução menor, de 1792 por 828 pixels, e sem suporte à sensibilidade de pressão, ou seja, nada de 3D Touch no iPhone XR. Além disso, a câmera traseira tem apenas uma lente. As especificações, e provavelmente a qualidade de imagem, são as mesmas da câmera do iPhone XS, mas você não pode dar zoom ótico, nem fazer o efeito de desfoque de fundo por hardware. Em vez disso, a Apple criou um algoritmo que utiliza redes neurais para simular o modo que é trato por software, inclusive com recurso de controle de profundidade, mais ou menos como acontece com o Google Pixel. O processador é o mesmo, a 12 Bionic, que equipa os modelos mais caros, mas a Apple diminuiu a RAM de 4 GB para 3 GB. E ele também chega só, muitas aspas aqui, a 256 GB de capacidade de armazenamento, em vez de 512. Muito bem, essa foi a primeira olhada no iPhone XS, XS Max e XR. Curtiu? Dê um joinha para ajudar a divulgar, e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos, sempre tem coisa nova aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente responde no review completo. Eu sou o Paulo Riga, e todas as informações, especificações, preços, você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho